Bom dia pessoal, hoje 28 de agosto de 2022, estamos aqui em Barra Grande, vamos iniciar mais um vídeo para vocês aqui, mostrando para vocês aqui o tão famoso caminho de Moisés, ok pessoal? Vamos lá, então vamos mostrar um pouquinho para vocês aqui. Como vocês podem ver, tem várias lojinhas, várias coisas aqui, muita lembrancinha. Olha aí pessoal, coisa linda. Então vamos lá. Recomendo para vocês aqui pessoal, que é o caminho de Moisés, muito famoso, lugar bonito. Então o pessoal pode estar fazendo uma travessia aqui, né? Lembrando que hoje a maré está 0.2, então o banco de areia não fica exposto. Aí a água vai dar mais ou menos na altura da canela, né? Olha aí, estamos chegando perto do nosso pessoal aqui, pessoal de Naviraí, Mato Grosso do Sul, fazendo a visita para nós aqui. Nossos amigos, nossos parentes, né? Minhas filhas, meu sobrinho, minha esposa e nossos amigos aqui. E aí pessoal? E aí pessoal? Olha aqui, ó. O povão de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Opa, tudo bem com vocês? Sim. E aí, vamos lá? Aquele ali é o Woodson, a fera. Aí pessoal, olha aí. Vamos iniciar o caminho aqui para estar mostrando para vocês aqui. E aí, vamos lá. O rapaz está praticando detectorismo, procurando objetos valiosos, o pessoal deixa cair nas praias aí, afunda na areia, aí ele vem com aquele aparelho ali, ó, e começa a procurar. E aí, Davi? E aí, Davi? Não, vem com o coro, o monete. Pode chapéu aqui. Vamos! E aí, Davi? Esse é meu netinho, Davi. Fica faceiro quando vem aqui. Como vocês podem ver, pessoal, olha, ó. Tanto de gente que tem fazendo esse caminho aqui. Aqui é gostoso quando a maré está 0.0. Se eu não me engano, só o mês que vem agora, não lembro a data certinha, mas dia 9, dia 10, dia 11, a maré vai dar 0.0. E é a última maré do ano, 0.0. Então, o pessoal que pretende vir pra cá, é mais ou menos essas datas aí. E vai ser a última maré 0.0 do ano. E vai ser a última maré do ano. Olha a quantidade de pessoas. Tá bom pro voo. A água aqui nessa beirada, pessoal, tá um pouquinho escura. Devido a forte chuva de ontem, até de madrugada, choveu muito forte. Choveu muito. Aí a água deu uma sujadinha. Mas ali na frente, eu creio que vai estar legal. Vou estar mostrando pra vocês. Pessoal, aproveita pra tirar umas fotos aqui de recordação do local. Ó, tá vindo, tá vindo o Moisés ali. Vou mostrar pra vocês. O Moisés tá vindo com o seu cajado. Moisés que dividiu as águas do Mar Vermelho. O Moisés tá vindo com o seu cajado. À medida que a gente vai avançando, a água vai clareando. Então, pessoal, peço aos amigos do canal aí, se puderem estar compartilhando com mais pessoas. Pra que as pessoas se inscrevam no nosso canal. A gente tá aí mostrando mais conteúdos pra vocês. E se vocês puderem comentar lá, dar sugestão de vídeos pra gente tá fazendo, tá mostrando pra vocês. É só comentar lá. E aí a gente vai procurar atendê-los aí da melhor forma possível. Ok, pessoal. Ok, pessoal. Pessoal, poder compartilhar com mais pessoas aí. Nós do canal aqui do MS para o Nordeste agradecemos muito. Hoje o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. E vamos ver se a gente consegue chegar... É... Pelo menos até a metade, né? Até a metade do trajeto aqui. A gente vai tá mostrando pra vocês aí. Olha que vista maravilhosa, pessoal. Vocês não vão se arrepender... De vir conhecer o Nordeste. Pra quem não conhece... O Nordeste eu recomendo. O Nordeste é maravilhoso. É muito bom. E quem já conhece, pra tá matando a saudade aí... Acredito que quem vem uma vez aqui pro Nordeste... Volta sempre. O Nordeste é lindo. Aqui nós estamos no... Famoso Caribe Brasileiro, né? Aqui é Barra Grande. O local aqui é mais conhecido como Caminho de Moisés. E... E fica no município de Maragogi. Lembrando que, se eu não me engano, Maragogi tem... São dez praias... Que pertencem ao município de Maragogi. São dez praias maravilhosas. Eu postei um outro vídeo aí... Aqui de... Dos Caminhos de Moisés. Com a maré 0.0. Aí a areia... O banco de areia fica exposto, né? Mas como hoje a maré é 0.2. A água dá... Daqui na altura da canela... Tem local que dá um pouquinho menos. O ideal seria... Seria a maré 0.0. Mas 0.2 dá pra... Dá pra caminhar legal aqui. Aqui, ó. Aqui o pessoal... Encosta os barcos aqui. Aí eles vendem espetinho, tudo. Vou mostrar um pouquinho do seu barco aqui, tá? Beleza? Um barzinho frutuante aqui. Capirinha, capirão. Que lindo, um abarracinho. Que maravilha. Fetinho de carne, frango. Vai sair no canal do OMS para o Nordeste, tá? Obrigada. Beleza? Como que é o seu nome? Ana Lúcia. Ô, Ana Lúcia. Então... Aí o barzinho aqui é contigo com o barzinho da irmã. O barzinho Milena. Falta só botar a inscrição, mas... É? Não, mas tá bonito. Tá chique. Tá lindo. Ele tem todos, mas tá só botar o nome dele. O barzinho e o nome da capirinha. Certo, certo, certo. Beleza. Nós vendemos tudo aqui. Rainha, buduaz, estela, corona. Beleza, água mineral, brinco de abacaxi, capirinha, capirote. Olha aí que maravilha. É. Camarão. Camarão? Tá certo. Carne, frango. Opa. O peitinho de coração. Uma delícia, viu? Vou provar. O pessoal já vem visitar essa maravilha aqui. Já aproveita pra... Já aproveita pra fazer uma boquinha, né? Tomar uma cervejinha, né? Isso. Então, como que é o seu nome? Lúcia. Então tá, Lúcia. Um abraço. Vou postar mais tarde, tá? Então é isso, pessoal. E o pessoal, pessoal animado. O pessoal é desenrolado aqui no Nordeste. Tem muito o que aprender com os nordestinos aqui. Viu que maravilha, pessoal? Esse é o Nordeste Brasileiro. Ali são as catamarãs, né? O pessoal que fazem os passeios. Aí eles encostam aqui na próxima que eu atravessi aqui. O pessoal conhecer, tomar um banho, né? Olha o Moisés. O Moisés tá fazendo... Faz o maior sucesso aqui, ó. O pessoal tira... Tira foto com ele. E dá um agradozinho pra ele. Como vocês podem ver, a água aqui já tá bem limpinha. Lembrando, pessoal, que o nome do canal é Do OMS para o Nordeste. Se puder dar uma força pra gente, nós agradecemos. Tira foto com ele. Tira foto com ele. Amanhã nós estamos querendo dar um pulinho lá em Porto de Galinhas. Aí vai dar pra fazer um videozinho legal pra vocês também lá. Esses dias nós postamos um video de lá. Foi um video meio rápido de lá. Amanhã vai dar pra apresentar um pouquinho mais os detalhes, né? Porque amanhã a amarela também é 0.2. E provavelmente vai dar pra acessar a piscina natural lá. Vamos tá mostrando pra vocês. Beleza, pessoal? Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Aqui, ó. Aceita cartões, piques. Tá o telefone aqui, ó. Pode mostrar o telefone de vocês aqui, né? No canal do YouTube. Pode mostrar o telefone aqui, tá bom? Aí, pessoal. Olha que coisa linda. A barraca do barriga. A barraca do barriga. Aí. É isso aí, ó. Aí que maravilha, viu? Aqui você não passa fome, não. Aqui você vem aqui, tem um espetinho. Tudo feito na hora aqui. Batidinha, cervejinha. Eles têm um cardápio aqui também. Beleza? Então tá aí, ó. Telefone. Pode o pessoal vir aqui no Caminho de Moisés. Procurar o nosso amigo aí. Ali o pessoal atracam as lanchas, né? E o menino aqui, ó. Não é bobo não. Tá procurando os ouro aqui, ó. O pessoal deixa cair muita coisa aqui. E esses dias eu conversei com um rapaz que faz o detectorismo aqui. Ele acha muito ouro aqui. Muito ouro, correntinha, brinco. É. Aliança. E aí eles. Eles levantam um dinheirinho legal aqui. Eu também tenho um aparelho desse. Qualquer dia desse eu vou gravar o vídeo pra vocês aí. Procurando alguma coisa. Até agora eu não tive sorte, não. Mas é. Qualquer hora dessa a gente acha alguma coisa aí. Não, não tá mostrando pra vocês aí. Olha aí, pessoal. Que lindo. E hoje eu achava que não ia dar pra gravar. Achava que não ia dar pra vir aqui. Mas graças a Deus abriu esse sol maravilhoso aqui. Aí tá dando pra fazer esse... Esse vídeo pra vocês aqui, ó. Deus é maravilhoso, né? Deus faz as coisas certas na hora certa. O pessoal... O pessoal que chegou lá do Mato Grosso do Sul. De Naviraí, né? Naviraí, Mato Grosso do Sul. Tava bem triste. Porque ontem tava chovendo pra caramba. Mas aí hoje já... Amanheceu esse sol maravilhoso aqui, ó. Eles tão adorando. E o pessoal que quiserem vir pra cá... Eu vou deixar... Deixar o meu telefone aí na... Aí nos contatos aí... Aí no... Abaixo do vídeo aí. Vou deixar... Vou fazer um comentário deixando o meu telefone aí. O pessoal que quiser tá entrando em contato aí... A gente... A gente pode tá auxiliando. Né? Dando dicas pra vocês aqui. De pousadas... É só ligar pra gente aí. Ok? Eu vou tá... Postando ali o... Meu WhatsApp. Quem quiser... Adicionar aí... E tá entrando em contato aí... A gente pode... Pode informar vocês. Então pessoal... É... Vamos... Até ali a... Aquele barco ali onde... Onde vende... Os petiscos ali. Aí nós vamos tá voltando... Porque pra frente já... Já começa... A ficar mais fundo, né? Mas eu já tô uma distância boa. Lá da praia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar... Mostrar pra vocês. Como vocês veem... Tá bem longe. Eu acredito que... Que aonde eu tô aqui lá da... Da praia lá... Fica mais ou menos uns... Uns 1.500 metros mais ou menos. De distância. Até o local que nós estamos aqui. Quando a maré tá... Tá 0.0... Você... Você avança até um pouco mais. O pessoal aproveita pra... Pra tomar um banho... Nessa água maravilhosa. Olha que lindo aqui, pessoal. Que lindo mesmo. Os dois lados da água se encontrando. Pode ver que tem a... As ondas de um lado... E do outro se encontrando. Aí lá na frente, pessoal. Tem uns arrecifes. Aí lá só chega de... Só chega de barco. Olha aí que maravilha. Que coisa linda. Vem, pessoal. Venham conhecer... O Nordeste. Que vocês não vão se arrepender. O Brasil é lindo, gente. O Brasil é lindo. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Com essa... Essa paisagem maravilhosa... Do Caminho de Moisés... Barra Grande Maragogi. Ok, pessoal. Agradecendo a todos que... Que assistem o nosso canal. Que estão dando uma força pra gente. Se inscrevendo. Compartilhando com mais pessoas. Agradeço... Agradeço a todos de coração. Um abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.